Boa tarde, Belgueiro, Jornal Informativo Anel, agora aqui no Corvo de Medifaria, um quadro reportagem nas duas. Bom dia, qual é o nome do senhor? O senhor muito quer dizer sobre aqui, sobre a praça do Corvo de Medifaria aqui. E o senhor tem quantos anos aqui na comunidade de Corvo de Medifaria que o senhor mora aqui? 60. Antigamente o nome do pai era outro nome, era a Quinta da Viata, né? Quinta da Viata, é, Quinta da Viata. Você acha que esse nome agora, ou como chegou agora, mudou como o do Major Corvo de Medifaria? Muda a linha, filma a linha de estado do Major Corvo de Medifaria ali agora. Esse número até é melhor, né? Muda, tirar o nome da Quinta da Viata e botar Major Corvo de Medifaria, né? Onde há o Major? Cheguei, né? Você acha que é a mudança? O outro que eu ofereci no Rio, que eu ia botar três caras aí, para a vida de hoje. Eu tenho aqui, eu tenho aqui no Rio de Janeiro, eu tenho aqui no Rio de Janeiro, eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o nome dele precisa ser o Rio de Janeiro, até terminar, cara. Que Major, o líder querido aqui no Corvo de Medifaria, né? Ah, quando eu era de igualdade. A gente dava os Corvo de Medifaria muito. A época de festa natal, ano louco, sensual. Dava aquela, chamava a carta de ABT e a cartilha para quase todos os pontos daqui. Apesar de não ter a quantidade de dinheiro, mas sempre a gente tem esse dinheiro. Sempre ajudar ao próximo. Exato. Dos que tem aqui no bairro o nome dele, falado muito aqui no bairro de Corvo de Medifaria. Um bom nome, pedido para trocar de Quinta da Biata e botar no bairro de Corvo de Medifaria. Pelo nome bonito. Eu acho que poder cuidar de antes é de muito. Porque o cara que tem história, né? História é história muito boa. Porque tem bem pouco no Rio, né? Aqui daquela época, mas pronto, não é muito bom. Muito obrigado. Jornal Informativo, né? Você fica sabendo de tudo.